Música 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 A CIDADE NO BRASIL O que está na sala? é aí eu ser da salsão você청 na salsão O meu irmão está aqui na sala Você está aqui? Sim Diga Aqui está tudo na sala Sala de espectáculo Sim Fula Fula Como é Missou Como é Missou Fula Como é que você está descobre? Fua Como nós dizemos? Como é que é isso aqui? Fascaba A CIDADE NO BRASIL 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 o que significa que a família biológica tem que morreria na casa e que morreria na casa nós devemos entender isso por que o músico o músico não está lá para o renda o que o músico não tem que morreria o músico não tem que morreria e sinto que eu acho mal até vcại que não estava os músico não tem que morreria e apreia que morreria na casa não tem que morreria 되면 morreria é um pouco de contato geralmente e outra pessoa que morreria na casa e o músico não tem que morreria ou buscara agora, basicamente morreria na casa e teve que morreria na casa e os músicos não tem que morreria na casa é que morreria na casa E logo nana comprande eke Fali ipupa na biro na ye Bangon moko ba yebi Koma kolande la batu oyo ba finga ekle Oyo ako finga ekle Azana problema na biro Pe fami biologiki ya Fali Opsi wana epe seme na ba warior te Nida na ba defensor te Fali na biro na ye Na fami biologiki na ye Ba yebi eloko nini bako sa na moutu O yako finga Fali Donk warior toti kali kaka Na makabo yako kumisa ka Fali Yako srimaka Fali Yako sombaka ba diske na ye Yako sombaka ba bie ba konser Yako vote ye na tango yaba nominasyon Donk wala Alor warior Swayon obeysan Totia Fali alez Na yebi ke tous les abonais de Fli TV Caprice Ba teusse deja Nespa rodo Rodrigue de Zurich Toujours sapé comme jamen Gilek abame de Zurich la taille de long manquin et warior certifié jipe ma koma de vitertour et moussimo me qui se respecte toujours meyer Nespa rodo Rodrigue de Zurich la grand dame de Kolmar Coiffer un passage obligé Tchait Nespa rodo Rodrigue de Zurich la grand dame de glitch la s leather Nespa rodoげ tchoyo Dessas Nespa rodo diezodio Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.